Rede Marchê de volta pra você pra deixar a casa bonita antes do fim do ano ainda. E tem, olha gente, esse carpete aqui matou, fechou, hein? É o seguinte, nós fizemos uma grande negociação com a bandeirante Ita. Selecionamos produtos assim da linha nobre com preços excepcionais. Tem toda essa variedade aqui que foi feita nessa negociação. Você vai encontrar a partir de R$19,90, olha, veja bem, R$19,90 colocado em 5 vezes sem juros. Em todas essas cores bonitas pra escolher? Colores, olha, vai ficar linda a sua casa. Gente, ainda dá tempo antes do fim do ano pra não ter trabalho nenhum. Em 5 vezes você vai pagar, é facilidade. Corra aqui, viu, pra cá. Agora aqui tem um carpete laminado também, é esse aqui? Esse é o piso laminado. Nós trabalhamos com todas as marcas. Por exemplo, esse piso que você tá vendo aí, a partir de R$34,40 colocado em 5 vezes sem juros. Olha, semana passada tava R$36,90. Então baixou o preço? Baixamos o preço essa semana. E agora em 5 vezes também pra você. O trevo? O trevo, olha, nós estamos fazendo ele colocado a partir de R$25,90 em 5 vezes sem juros também. Olha, não tem nem o que discutir. Se você quer pagar em 5 vezes sem juros, vem pra cá. Se você quer variedade, quantidade, eles tudo já instalado também pra não ter, né, colocado. Olha, garantimos a entrega, garantimos a colocação. Somos uma empresa estabelecida há muitos anos. São 9 lojas e tá nascendo agora a nossa nova filha em Ribeirão Preto. Olha que bom! E tem quiosque no Shopping Morumbi também pra você. Endereço Zona Norte, Sul, Leste e Oeste, no Shopping Lar Center, que é essa loja aqui que a gente tá gravando, você tá vendo toda essa variedade. Tem também Aricanduva, Osasco, Campinas e loja nova em Ribeirão Preto. Traga o seu orçamento, nós vamos te dar uma vantagem. Se você não consultar a Rede Marchê, você tá perdendo dinheiro. 6942-0011. Existiros Zbait. E aí E aí Obrigado.